Música O Grêmio Estudantil da Escola Estadual Professor Pedro Reis realizou nesta última sexta-feira, dia 26, uma palestra para esclarecer aos alunos dos anos finais da escola como também a sociedade sobre a reforma da Previdência e a reforma trabalhista Esteve presente na palestra a advogada do Sindipré Vialagoas, Betânia Pereira Porque essa reforma da Previdência, se ela for aprovada do jeito que foi proposta, ela acaba com a aposentadoria principalmente dos trabalhadores rurais, que serão os mais afetados, principalmente aqui na região Igreja Nova, por exemplo, serão amplamente afetados, por quê? Com a reforma ele vai ter que ter 25 anos de contribuição, fora isso a questão da idade que passa a ser a idade mínima 65 anos com 25 anos de contribuição Quando a gente sabe que a maior parte dos trabalhadores rurais, eles não vivem até 65 anos Então é o fim da aposentadoria Segundo a advogada, não existe um déficit e sim um superávit Ela não tem um déficit, ela tem um superávit Também participou da palestra o procurador do Ministério do Trabalho, Cássio Araújo que falou sobre as reformas trabalhistas Bom, a reforma trabalhista que está sendo proposta visa principalmente O objetivo central é a redução dos custos da força de trabalho no Brasil Que já é uma das forças de trabalho mais baratas do mundo Hoje a China paga mais aos seus trabalhadores do que o Brasil paga aos seus Então é uma reforma que visa a ampliação da jornada de trabalho, a diminuição do salário A negação de vários direitos hoje existentes Ou quando esses direitos não são simplesmente negados, são substancialmente diminuídos Então essa reforma visa exatamente propiciar ganhos para meia dúzia de empresários Principalmente do setor de exportação Enquanto o restante da sociedade vai ser seriamente prejudicada O presidente da Câmara de Vereadores de Igreja Nova também participou da palestra Gostaria de agradecer aqui o convite do Elias Soares e do Francisco Júnior Presidente e respectivamente vice-presidente aqui do Conselho do Grêmio Estudantil Da Escola Professor Pedro Reis E assim, uma palestra muito importante com a doutora Betânia Que é advogada do Sindiprev Alagoas Procurador do Trabalho, Cássio Soares Que fizeram assim, uma breve explanação com relação à Previdência E dizer que o Poder Legislativo se sente honrado em participar de tais eventos Até porque nós enquanto representantes legais do povo Nos preocupamos, não só com a nossa situação Com relação a direitos trabalhistas Mas com relação a toda a sociedade a qual representamos É importante salientar que na ida à Brasília, na Marcha dos Vereadores Onde nós participamos e foi uma comitiva de seis vereadores aqui de Igreja Nova Nós protocolamos moção de repúdio em toda a bancada federal De todos os deputados, os nove deputados E também do Senado, dos três senadores Entregamos inclusive em mãos do senador Renan Calheiros Dizendo que nós somos totalmente contra todos os vereadores E eu acredito também, vou até falar em nome da Prefeita Vera Dantas O Poder Executivo, pois já tivemos conversa com relação a isso Que só vai trazer prejuízos a toda a sociedade brasileira Principalmente a classe trabalhadora Eles pegaram o dinheiro da Previdência Que também envolve saúde, não é só aposentadoria E o estão utilizando da maneira que acham necessário E daí veio criar essa reforma com o intuito de dizer Para os brasileiros que ela vai trazer melhorias Se não vai quebrar o Brasil Mas eu acho que ela só traz malefício Não traz melhoria nenhuma Diante da conversa da advogada Ela disse que não há déficit na Previdência Há sim um superávit Ou seja, tem dinheiro sobrando Não, 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 não